E demoramos, olha, quanto tempo para receber a resposta. Algo estranho acontece, eu sei que, cara, um ser humano pode errar, pode, assim como os atletas erram, assim como o torcedor erra, o juiz também tem o seu direito de errar. Mas vai lá e pega a segunda, tem uma segunda chance, tinha o monitor do VAR. Se não tivesse o VAR, tudo bem, mas tinha o VAR. A única coisa que eu pedi para ele, falei, meu amigo, só pode ter que estupre a noite, mas por favor, vá até a imagem, não brigue com a imagem. Então, às vezes, o que está faltando também é os árbitros. É ter esse feeling, calma aí, deixa eu pegar uma segunda opinião, deixa eu ali consultar o VAR. Porque se a gente botou a tecnologia que use ao nosso favor, que use ao favor deles, eu não estou pedindo aqui para que ele, que ele, ah, que não desse o pênalti, não, que ele revisse a imagem. Porque se eu tenho certeza, se ele revisse a imagem naquele momento, a decisão seria diferente. E eu não estou dizendo aqui que o Fortaleza perdeu por aquele lance, mas foi determinante. Foi determinante porque é um lance... Foi... 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 Obrigado.